A primeira vez que eu venho aqui em Manhuaçu, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que Deus nesta noite vai fazer coisas lindas no coração dessas pessoas e sempre quando eu, Miguel Martini e o Edson Biondini saímos juntos, nós trazemos conosco primeiro um sentimento de profunda amizade entre nós e logo em seguida um amor muito grande para aquele povo que vem nos ver, que vem ouvir a palavra de Deus através das nossas canções, da nossa pregação. Então hoje aqui a gente quer celebrar a nossa amizade e ao mesmo tempo reforçar ainda mais a amizade de cada um de nós, da Canção Nova, do Miguel Martini, do Eros, do Dunga, com esse povo de Manhuaçu e de todas as cidades, mais de 10 cidades aqui presentes conosco. Então nós estamos fazendo esse trabalho contínuo ao longo de todo o ano, toda quinta-feira, uma quinta-feira por mês, nós estamos visitando na cidade e essa peça que vocês estão podendo conferir, com certeza quem ganha com tudo isso é o povo de Deus e o coração de Deus pessoalmente fica muito feliz. Boa noite gente boa! Boa noite gente boa! Diga ao professor que está de seu lado, que bom que você veio! Boa noite! Estar aqui Olha gente, é a primeira vez que eu venho Amanhã um assunto, eu estou feliz demais Mas todas as cidades que aqui estão também Sinta-se como se nós estivéssemos na sua cidade, tá bom? Vocês vão perceber que ao longo desta noite Eu, o Miguel Martini e o Eros Que estamos juntos há muito tempo Nós não estamos juntos apenas numa época favorável Numa época de campanha, não Nós três estamos num projeto muito grande Maranatá, vem Senhor Jesus Vamos dizer isso bem forte Maranatá, vem Senhor Jesus É para isso que nós estamos aqui Para te ensinar a dizer exatamente isso Com a vida, com a voz, mas também com a coerção O meu lugar é o céu É na que eu quero morar O meu lugar é o céu É na que eu quero morar O meu lugar é o céu É na que eu quero morar O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu É na que eu quero morar O meu lugar é o céu Eu sei que eu quero morar O meu lugar é o céu Eu sei, com Deus eu posso voltar, que é o lugar que eu posso ser Eu tenho a vida que é pra mais perto, e eu vou gritar, e eu vi O meu lugar é o céu, é na que eu quero morar O meu lugar é o céu, é na que eu quero morar Eu disse amor, o meu lugar é o céu, é na que eu quero morar O meu lugar é o céu, é na que eu quero morar Eu disse amor, eu sei, com Deus eu quero morar Pois isso, com Deus eu posso voltar, e sem me tirar o céu Eu chego a ver, e na que eu quero morar, e eu vou gritar, e eu vou gritar Por isso, eu vou no dia, 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 cada hora Eu sei, com Deus eu posso voltar, que é a vida que eu posso ser Que eu quero a minha velha, mas quem eu quero morar Eu só vou voltar, e eu vou marcar Eu só vou parar, e eu vou gritar, e eu vou gritar Eu sou eu, galera, eu vou gritar E eu vou gritar, e eu vou gritar Eu vou gritar ue, vim'veoooo O céu é o céu é o céu verde, e eu vou gritar Eu tenho um interesse O céu demoral Eu tenho um lugar O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu É o que eu quero jogar O meu lugar é o céu É o que eu quero jogar O meu lugar é o céu É o que eu quero jogar O meu lugar é o céu É o que eu quero jogar 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 O meu lugar, o seu lugar, é o céu O seu tá muito fraquinho, tem que ser mais forte Quem tá feliz é o Bancamonde, galera